Usa a tropa aqui do baile que vai te deixar mal Dá maconha pra essa puta que ela forte todo dia Ela é muito piranha, ela é muito safada Toma, toma, toma vara, toma, toma vara Vai começar ou já começou? Deixa de barrar, deixa de pê escurinha Vem com a raba só safada Toma, toma, toma vara Vem com a raba só safada Vem, vem, vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiquinhas Vem, vem de sainha, piranha, safadinha T.L. comi você e comi suas amiquinhas Que o Ferruju comi você e comi suas amiquinhas Vem, vem novinha, vai novinha Vem, nós é chamado de pai porque nem mais de dez Nenês, novinha, vai novinha Vem, nós é chamado de pai porque nem mais de dez Sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu acho legal? As amigas da minha ex eu tô tacando pau A culpa foi dela quem mandou divulgar Agora as amigas dela tá querendo sentar Eu não vou perdoar que nós é bandido mal Fico com ele com o amigo dele Fico com ele com o amigo dele Sabe que eu sou piranha, safadinha Vem, eu sinto mesmo Fico com ele com o amigo dele Fico com ele com o amigo dele Sabe que eu sou piranha, safadinha Vem, eu sinto mesmo Na onda do skunk Hoje eu vou fazer loucura Sem marra e sem frescura Sentando a vara no meio da rua Na onda do skunk Hoje eu vou fazer loucura Sem marra e sem frescura Sentando a vara no meio da rua Astro do momento É nada mais, nada menos Que a dupla do mal Os gêmeos da putaria vai mandar Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Essa é a tropa dos fluxos